Então pessoal, as unidades de medida que a gente mais vai utilizar no nosso ramo são essas aqui. São unidades que eu aconselho você a ternamente, não vou dizer decorar, mas ternamente saber. Quando a gente fala de comprimento é metros, quando a gente fala de massa são quilos, quando a gente fala de tempo são segundos, quando a gente fala de corrente elétrica é ampere, e quando a gente fala de temperatura é Kelvin. No caso nosso é Celsius, tá?